Querido Romã e amigo Nã, Está em momento para o debochão de dia. Contento com o que está de nossa companhia. Nós damos uma palavra de oração. O Deus eterno, Senhor, a boca está sentada, leva o trono alto e elevado, rondona para a bolsera fina, o Senhor, nosso honravo e nosso glorificado. Dada santo, não está apresentada a vida de lá, de todas as pessoas que ainda estão vivas em dúvida. O Santo Santo, que cada um de nós, Senhor, pode receber o Evangelho, instruções, Senhor, por meio do Espírito Santo, por meio do instrumento humano, quase não está, mas pode ganhar a fé, e ganhar o compreendimento de boa palavra, e, Senhor, firmemente vis-a-se a nossa querida em Cristo. O Santo Santo, não está resta também para isso não, que já há recebido a fé, mas de uma forma de uma maneira, Senhor, está voltando para trás, o Senhor, que não para de reforçar o Filho de Cristo, Jesus, e o Santo Santo, e assim não pode ter uma fé sólida. Nós está rogando também, Senhor, para todos nós, Senhor, que você pensa, que nós vamos pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós. Pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós Nós temos que aceitar o Cristo Jesus. O que está planejando para chegar ao fim do ano. Mas, Senhor, que segurança nós temos quando nós chegarmos. Solamente, Senhor, a nossa segurança está bem. Se nós temos fé encarada em nós, mas que nós morrem, nós vivemos. Então, pensei que nós ganhamos Cristo. Vocês são que tem Cristo e tem Deus. Obrigado por estar conosco. Nós estamos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos agradecidos em que nós temos a título Para receber o poder. Escrito B, Dody Ellen White. Ave, 28 de novembro. Tema, Rebibamento de um verdadeiro e falso. E me atende um outro voz para o cielo da Bisa. Sali fora de Gemi, Pueblo. Para não participar de sua picanha e para não receber de sua plaga. Revelação, capítulo 18, versículo 4. Apesar de a decadência general de fé e a piedade, Com a plama turca minda, Tem verdadeiro seguidão de Cristo dentro da Igreja. Promeco e juizionando de Deus cai finalmente riba eterna, Loti memei de Pueblo de Senhor, Um revivamento de a piedade primitiva, Qual não a ordem irá desde o tempo apostólico. Espírito e o poder de Deus, O poder de Deus vai dar uma riba eterna. Na e momento ei, Hopi lo separa na mesfode e iglesia, Denkwa e amor pa e mundo, A remplansar e amor de Deus e de sua palavra. Hopi, É inimigo de alma, Tá desejada estroba e obra aqui. E promeco e o tempo chega para realizar tal movimento, Ele trata de prevenir e saque, Do de introduzir um revivamento falso. Satanás, Satanás, Lo laga a parte, Cu Dio, Su bendición especial, Tau a do drama, Deng e iglesia, Nang, Cu e por trece, Baudi, Su poder seductor. Lo que da manifestar, Lo que tau a do considera, Un gran interesse religioso. Multitud, Nang, Lo ta contento, Cu Dio, Ta obra maraviosamente na nam favor. Mientras, Cu e realidad, E obra ta bindi un otro spiritu. Denkwopi di erebibamento, Nang, Qua tumaluga, Durante di e ultimo mitar siglo, Emesun influensha, Nang, De un grado mas, Of menos, Taba ta obrando. Emesun influensha, Nang, Aki, Lo wodo egese, Den e movimento, Na mas extenso, Di e futuro. Ten un excitación emocional, Un mezclamento, Di e verdad, Cu e falso, Mas a apropiar, Pa manipular. Sin embargo, Ni un rende, No me este wodo seducir. Den e luz di dios, Su palabra, Nota difícil, Pa determinar, E naturaleza, Di e movimento, Nang, Aki. Querido oyente, Corda, Mañan, Ma ti un cita cu dios, E cu nos. Te mañan, Cu dios, Que.